Os participantes capricharam. Geladeira e carrinho de supermercado foram alguns dos itens usados na confecção dos carrinhos de rolimã. Marcelo Cruzeta é proprietário de uma empresa de refrigeração e conta como foi montar o seu carrinho em uma geladeira. A montagem foi muito rápida, pois do dia para a noite a gente fez, a gente virou a noite inteira para poder montar ela. Eu e o outro cara da minha equipe, eu e o Dário da Vipcar. A chegada dos brinquedos eletrônicos contribuiu para deixar brincadeiras como estas de rua para trás. Mas o Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste, em parceria com o grupo de escuteiro Bracatinga, realizaram mais uma competição de carrinho de rolimã. A gente tem uma categoria pai e filho, então muitos pais estão trazendo os filhos ou para assistir ou para participar. No ano passado a gente fez aquela brincadeira de taco, que também era uma brincadeira de criança. E esse ano, por conta da corrida, a gente ficou só com a corrida de rolimã. Com o objetivo de recreação, o evento contou com carrinhos fornecidos pela comissão organizadora, caso o participante não tivesse o seu. A competição foi dividida em duas categorias, a primeira avaliando a ornamentação de cada carrinho. Já na segunda, o critério principal foi a rapidez. Mas no final, o que contou mesmo foi a diversão.